Música Nós vamos esperar para finalmente convidar Os que agora vão chegar, estivemos só, mas isso acabará Fomos obrigados a jogar e as mesmas músicas vão suar E mostro tem nossas almas que não querem apodecer O povo não nos deixa entrar, não nos deixa esperar Nós não só vamos começar a pensar Somos almas que não poderão se controlar E agora estamos aqui presos Sempre tivemos aqui, presos por este lugar Desde o ano de 87 Vem ser de voltar a nós, não tem que se defender É só o que você terá Cinco noites com o Freddy Aqui que você quer estar, mas não entendo O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy Aqui que você quer estar, mas não entendo O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy Surpresos nos deixou, uma noite a lá já vai ficar Não devia continuar, você devia ter dito adeus Parece ser bem, mas nem parece ser bem família Nós lembramos de você, já conheceu este lugar Por favor, não nos deixa entrar, não nos deixa esperar Nós não só vamos começar a pensar Somos almas que não poderão se controlar E agora estamos aqui presos Sempre tivemos aqui, presos por este lugar Desde o ano de 87 Vem ser de voltar a nós, não tem que se defender É só o que você terá Cinco noites com o Freddy Aqui que você quer estar, mas não entendo O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy Aqui que você quer estar, mas não entendo O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy Nós vamos esperar para finalmente convidar Os que agora vão chegar Estivemos só, mas isso acabará Fomos obrigados a jogar E as mesmas músicas vão soar E gostou de nossas almas Que não querem apodecer Por favor, não nos deixa entrar Não nos deixa esperar Nós não só vamos começar a pensar Somos almas que não poderão se controlar E agora estamos aqui presos Sempre tivemos aqui, presos por este lugar Desde o ano de 87 Vem ser de voltar a nós, não tem que se defender É só o que você terá Cinco noites com o Freddy Aqui que você quer estar, mas não entendo O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy É que você quer estar, mas não entendo O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy Surpresos nos deixou, uma noite a margem vai ficar Não devia continuar, você devia ter dito adeus Parece ser bem, mas nem parece ser bem família Nós lembramos de você Já conheceu esse lugar Por favor, não nos deixa entrar Não nos deixa esperar Nós não só vamos começar a pensar Somos almas que não poderão se controlar E agora estamos aqui presos Sempre tivemos aqui, presos por este lugar Desde o ano de 87 Vem ser de voltar a nós, só tem que se defender É só o que você terá, cinco noites com o Freddy Aqui que você quer estar, mas não entendo O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy Aqui que você quer estar, mas não entendo O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy O que você quer ficar, cinco noites com o Freddy Hã, 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 hã. 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 Hã, hã, hã. Hã, hã, hã. Hã, hã, hã. Hã, hã, hã.